E aí pessoal, belezinha? Olha, hoje eu vou dar uma dica para quem tem smartphone da Samsung que vai aumentar a sua produtividade e te dar muito mais autonomia na hora de fazer fotos e gravar vídeos. Você abre o aplicativo da câmera, toca no iconezinho da engrenagem lá em cima para abrir as configurações, rola a tela até encontrar métodos de disparo e marca essas três opções. Agora eu volto para a câmera e vou poder fazer fotos de várias maneiras. A mais tradicional, apertando esse botãozinho aqui, ok? Eu tenho também o ícone flutuante, está vendo esse ícone rolando pela tela aqui, para poder facilitar quando eu estiver com uma mão só, então eu coloco o ícone mais próximo do meu dedo possível, ok? Tenho também a opção de clicar aqui, de tocar no botão de volume menos. E ele faz uma foto. Eu posso pedir para ele bater uma foto. Diga x. Ó, que bacana. Ou eu posso dizer sorria. Eu posso também dizer capturar. Pronto, bateu foto. Eu também posso mostrar a palma da minha mão. Só que essa dica da palma da mão só funciona para a câmera dianteira, para a câmera de selfie. Olha que bacana. Vamos fazer vídeo? Bom, no vídeo é o seguinte, eu também posso começar a gravar tocando no botão aqui, óbvio, tocando no botão de volume menos. E ele já começa a gravar na hora. Paro aqui. Eu posso também pedir para o comando de voz. Gravar vídeo. E ele começa a gravar um vídeo. Eu posso também mostrar a palma da minha mão. E ele começa a gravar um vídeo. Ah, comenta aqui embaixo se você já conhecia todas essas dicas. Larga o joinha para ajudar o canal. E se não quiser perder dicas fantásticas, como essa de hoje e essa outra aqui, ó, que eu tenho certeza que você vai adorar, se inscreve no canal.